Bom dia, sexta-feira abençoada pra todos nós. Ei, eu tenho uma palavra pra você. Ó, para ganhar vidas, onde você passar. Milagres, uma junta de missão, não vai esquecer. Eras um homem no tanque, mas ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar. Pra não esquecer quem te curou. Ei! Tu tá sentindo tal, é? Vai, viu? Jesus tá te vendo aí, terra. Não esquece de levar a cama, não, viu? Porque tudo que tu tem feito aí é pra glória dele. E que seja pra glória dele. Que seja, viu? Você pode, mas a glória de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória de Deus. Mas a glória de Deus. Mas a glória de Deus. Ó, dê glória a ele. Exalta a ele. Pois através da cama. Sabe o que é que tu vai ver? Verás a glória de Deus. Então, tudo que você for fazer na sua vida. É só esquecer da cama. Seja pra glória de Deus. É segredo de qualquer sucesso. Esse é o segredo de qualquer sucesso. É isso aí. Bom dia, tá? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Boa tarde, boa tarde.